Se Deus trabalha com a palavra e exige que nós venhamos obedecê-la, ele também vem, obviamente, requerer de cada um de nós uma atenção para com a palavra que usamos. Por exemplo, você verifica que uma pessoa casa com outra por conta de votos da palavra, não é? Votos que saem da sua boca. Você faz um voto para com a sua namorada ou o seu namorado. Olha, eu vou ser sua esposa, vou fazê-lo feliz, ou eu vou fazê-la feliz. Você faz juramentos no dia do casamento. Quer dizer, o casamento entre nós é feito na base da palavra de honra, da palavra empenhada. Você empenha a sua palavra. Só que a pessoa nem sempre cumpre a sua palavra. Ela falha na sua palavra. Ela falha no cumprimento da sua palavra. Ora, esse tipo de caráter não combina com o caráter de Deus. Porque Deus honra a sua palavra. Ele exige, ele exige que nós venhamos obedecer, seguir, andar de acordo com a sua palavra. Ora, se ele trabalha com a palavra, quem é de Deus, quem crê em Deus, que tem o caráter de Deus, também tem que ser uma pessoa de palavra. É ou não é? Porque quem é filho de Deus, quem é nascido de Deus, tem esse perfil, esse caráter, cumpre a sua palavra, honra a sua palavra. E não apenas no que diz respeito à verdade, mas, sobretudo, nos seus votos pessoais. Por exemplo, quando você compra um objeto, compra alguma coisa, e você empenha a sua palavra, embora você tenha assinado uma série de documentos para cumprir aquela promessa que você está fazendo, de pagar, então, você, por conta do seu caráter, você é obrigado a pagar as suas prestações, os seus compromissos, em dia. É verdade ou não é? Porque assim exige o caráter da pessoa que é de Deus. Quer dizer, quem tem um relacionamento com Deus, quem vive a fé em Deus, cumpre a sua palavra. Está acostumado a viver na palavra de Deus, e, obviamente, também cumpre, honra, os seus compromissos assumidos com outras pessoas.